Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, a Deus agradecer por esta oportunidade de aqui estar, louvar o Senhor também pela vida do pastor, sua esposa, toda a sua família, como também toda a igreja do Senhor. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo, o Evangelho de São João, capítulo de número 10, verso de número 27, iremos ler até o verso de número 29, para trazer uma reflexão para a igreja. João, capítulo de número 10, verso de número 27, diz a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Este texto acontece, que está no capítulo de número 10, é a continuação do que acontece no capítulo de número 9, Jesus está na Judéia e Jesus faz aqui a cura de um cego de nascença e manda ele se apresentar aos sacerdotes e a Bíblia nos diz que os sacerdotes perguntam se aquele homem era de fato aquele cego que estava todos os dias ali na porta, era conhecido por aquela comunidade e muitos davam testemunho, os outros tinham dúvidas se era de fato mesmo um cego que todos os dias mendigava ou se era um impostor, mas o homem testifica que foi curado por Jesus e é expulso da sinagoga e o texto vai nos dizer, o texto nos diz que quando este homem é expulso da sinagoga, Jesus encontra-o e quando Jesus encontra, pergunta se ele acredita que Jesus é o filho de Deus, que Jesus é o salvador e a Bíblia nos mostra no capítulo de número 9, que ele acredita em Jesus, confessa Jesus como salvador e Jesus ali vai contar esta história que está no capítulo de número 10, falando sobre o bom pastor, talvez com conexão com o que aconteceu no capítulo de número 34 do livro do profeta Ezequiel quando Deus ele condena os reis, juízes, profetas e sacerdotes de Israel desconsiderando eles como pastores, chamando-os de falsos pastores, porque não cuidavam do povo o texto diz, lá no verso 1 ao verso de número 3, que não cuidavam das ovelhas doentes, não cuidavam daquelas que estavam desagarradas, não saravam as feridas delas, ao contrário, as se apropriavam da lã, do leite e da carne e não mantinham aquele povo, e no verso de número 11 o próprio Deus diz que ele seria o pastor de Israel, verso de número 23 do capítulo 34 de Ezequiel Deus ele vai dizer que enviaria um pastor, e este pastor apacentaria o seu povo, cuidaria do seu povo daria direção ao povo, iria sarar as feridas do povo, iria levar ao povo com cuidado, com carinho fazendo um trabalho de um verdadeiro pastor, talvez quando Jesus agora vai usar desta mensagem no capítulo de número 10, também se apropriando do que aconteceu no capítulo de número 9 faz a conexão com este texto, até porque Jesus ele diz que ele era o bom pastor, no capítulo de número 10 ele vai dizer isso, eu sou o bom pastor, e quando Jesus ele faz esta afirmação aqueles homens que estão ali ouvindo as palavras de Jesus, os religiosos daquele momento, eles ficam incomodados com aquilo, no verso de número 6, no capítulo de número 10 eles dizem a Jesus que não entendem o que Jesus está falando, no verso de número 20 eles olham para Jesus e dizem que Jesus tem demônios, no verso de número 31 eles pegam pedras para atirarem Jesus, e no verso de número 39 eles pensam com eles, vamos prendê-lo e torturá-lo, porque aquela afirmação de Jesus, dizendo-se o bom pastor era uma afronta para eles, até porque você vai perceber no mesmo capítulo 10, que eles olham para Jesus e perguntam a Jesus, se você é o Messias nos fale abertamente, porque esta dúvida paira em nossos corações, então quando Jesus afirma que é o bom pastor, gera para aqueles homens um sentimento contrário, mal, até porque Jesus vai de encontro as ações daquele homem, aqueles homens, porque estavam expulsando naquele momento um homem que deveria receber o cuidado, total atenção, total apoio, expulsam a sinagoga, porque disse ele que foi curado por Jesus, mas o texto que eu li com os irmãos, o verso de número 27, Jesus ele vai dizer as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, eu conheço elas e elas me seguem, o verso de número 28 tu diz, eu dou-lhes a vida eterna e elas não hão de perecer e ninguém pode as arrebatar das minhas mãos o texto no original, na King James que se aproxima mais do original, não usa a linguagem do plural, as minhas mãos mas usa a linguagem mais próxima é a minha mão, e o que eu quero conversar com os irmãos aqui em alguns minutos é, aquilo que está na mão do bom pastor, e quando Jesus ele olha para aqueles homens e diz àqueles homens, que aquilo que as ovelhas estavam na mão do pastor, na mão de Jesus e ninguém poderia arrebatar na mão dele, é porque Jesus tinha confiança do que estava dizendo e sabe o que eu quero lhe dizer aqui com a palavra de Deus nesta noite é que a primeira coisa que o pastor tem na sua mão, é o controle da situação está escrito no livro do Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 1 ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na sua mão as sete estrelas e passeia no meio dos sete castiçais de ouro, Jesus estava dizendo, mandando um recado para o anjo que estava na igreja e para a igreja, o que ele já tinha explicado no capítulo de número 1 e o que Jesus estava dizendo, na minha mão direita está os sete anjos das igrejas que são os sete pastores, que são as sete estrelas e eu tenho o controle de toda a direção da igreja Deus estava dizendo para aquele povo ali, que eu mando em quem pensa, que manda eu ordeno em quem pensa, que ordena, eu controlo quem pensa, que controla deixa eu lhe dizer um negócio aqui nesta noite muitas das vezes olhamos e julgamos as situações, os problemas e achamos que Deus é pequeno igual ao homem porque o homem, ele perde o controle da situação mas Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da situação Deus estava dizendo para a igreja crente e para igrejas desviadas o controle está nas minhas mãos alguém perdeu o controle, mas eu sou aquele que controla o céu, a terra, o mar e tudo que existe e ainda mais, ele ainda disse, eu passeio no meio dos sete castiçais de ouro Deus estava dizendo, eu passeio no meio da igreja eu conheço o que se passa no meio do meu povo e tenho controle de toda a situação quando Jesus disse, as ovelhas estão nas minhas mãos e ninguém pode tirá-las, não pode arrancá-las, não pode arrebatá-las é porque ele tinha certeza que ele comandava tudo está escrito em Isaías capítulo de número 6 verso de número 1 a Bíblia nos diz, no ano em que morreu o rei Uzias eu vi, Isaías disse, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono naquele momento o povo de Israel estava passando por uma crise moral por uma crise política e por uma crise espiritual agonia, desespero, inquietação mas enquanto isso Isaías disse, eu olhei para o céu e vi Deus sentado no trono no mesmo jeito, despreocupado com o que estava acontecendo deixa eu lhe dizer uma coisa o mundo pode estar de cabeça para baixo o Brasil pode estar enfrentando crises Satanás pode estar fazendo e criando problemas mas a Bíblia diz, que Deus está no céu sentado no trono, mandando do mesmo jeito controlando da mesma forma e dizendo, o controle está nas minhas mãos você pode levantar a mão e adorar ao Deus que tem o controle da situação enquanto o povo estava em crise a Bíblia diz no verso de número 3 do capítulo de número 6 os anjos voavam de um lado para o outro dizendo, santo a crise comendo no centro e os anjos dizendo, santo o povo preocupado e os anjos dizendo, santo o povo preocupado com as finanças e os anjos dizendo, santo a preocupação tomando conta do coração do homem e os anjos dizendo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória eita, eita meu rabi da Galileia Deus não perde o controle da situação oh meu Deus Deus não perde o controle da situação oh rabaga so re miace a rabaga so re Deus não perde o controle da situação descanse o coração porque você está na mão do pastor e o pastor tem o controle de todas as situações outra coisa que o pastor tinha naquele momento era a direção para dar as suas ovelhas está escrito no livro de Êxodo capítulo de número 13 versículo de número 23 se eu não me engano que quando o povo de Israel estava caminhando no deserto a nuvem ia acompanhando de dia quando dava noite a coluna de fogo ia acompanhando e Deus guiava o povo de dia e de noite o povo caminhava não se preocupe porque Deus tem direção para a tua vida está escrito no livro de Naus capítulo 1 versículo 3 que Ele tem o caminho na tormenta então não te preocupa porque o pastor vai te pegar e vai segurar na tua mão e vai dizer eu vou caminhar com você eu vou lhe dar direção você não vai se perder porque eu lhe dou a direção neste caminho e para encerrar a Bíblia nos diz que o que o pastor tinha nas mãos naquele momento era a segurança para dar as suas ovelhas e sabe o que é interessante a etimologia da palavra segurança tem um significado que diz sem preocupação descansa o teu coração porque se você estiver com um pastor a preocupação é desnecessária na sua vida está escrito no livro dos salmos 46 e verso de número 5 salvo engano que o Senhor está nos meio dela e ela não será abalada mas não será abalada porque? porque os muros são fortes porque tem segurança externa não porque Deus está no comando de tudo e está no meio e se o pastor estalar a segurança reina a segurança toma conta está escrito no salmo de número 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre deixa eu lhe dizer o negócio aqui nesta noite descanse o teu coração porque você está na mão do pastor e quem está na mão do pastor satanás cisca arrudeia faz trabalho mas não arranca porque tem em Deus o controle tem em Deus a direção e tem em Deus segurança então descansa porque o pastor está comando conta da tua vida e tem a mão do pastor e tem a mão do pastor